Salve, salve galera! Aqui é o cobra do canal The Hunter Headshot Brasil. Sejam todos bem-vindos! Galera, hoje nós estamos retornando aqui na reserva Timber Gold e vamos dar continuidade à série Caçando com o Cobra. Lembrando que o jogo está disponível na Steam e pode ser baixado gratuitamente, ok? Trazendo para a caçada de hoje o nosso rifle Magnum 7mm. Com ele será possível abater aí o Lobo Cinzento, que é a mais nova espécie implementada no game. E temos também aqui a nossa besta com tração reversa. Lembrando também galera que aqui nesta reserva, além do Lobo Cinzento, como a gente já comentou, poderemos encontrar também o Veado Mula, o Wals, o Elk, o Urso Pardo e o Carneiro da Montanha. E agora chega de Lero Lero e bora se embrenhar na mata galera! Na sequência aqui galera, vamos tentar atrair o Elk, mas a finalidade desta caçada é a gente conseguir abater aí um Lobo Cinzento. Estou muito curioso para ver como é que ficou a implementação deste animal aqui nesta nova reserva. Para quem não conhece o game, não teve ainda muito contato com o The Hunter, Timber Gold, Trials, esta nova reserva, foi a última reserva implementada no game. É uma reserva que está muito bonita, está muito legal de caçar aqui nesta reserva. A ambientação do game está excelente. E vamos seguir aí, vamos tentar localizar o Lobo Cinzento e tentar abater aí o que cruzar o nosso caminho. Beleza galerinha? Não saia daí, a gente vai dar aquele cortezinho básico no vídeo e assim que localizarmos um novo rastro, um animal, a gente retorna aí para tentar o abate. Eu volto já já. Tchau. 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 de antemão aí galera, vou pedindo desculpas aí pessoal para os meus inscritos, tá, porque eu tenho tido alguns problemas aí com o meu sistema de gravação, tá bem complicado aí de postar vídeo, eu tô fazendo um esforço aqui, tentar deixar esse vídeo aqui na melhor qualidade possível para não deixar o canal aí tanto tempo sem vídeos, eu tenho ideia aí de dar uma melhorada no canal, de repente trazer outros jogos, mas são planos futuros aí, vamos ver o que a gente consegue, de antemão então aí peço desculpas aí para todo o pessoal, ok? chamou agora, foi uma fêmea galera, já estou escutando os passos, aqui ó, beleza, macho já se apresentou ok, disparo efetuado, animal abatido com sucesso, a gente vai segurar aqui um pouquinho porque esse animal ele não estava sozinho, aí pessoal, já estou escutando os passos da fêmea, acredito que seja fêmea, né, exatamente a mão está sozinha galera, ali em cima ó, ainda bem que eu não disparei na fêmea, é outro macho bonito, hein, ok, disparo efetuado, animal abatido, eu precisei apressar para fazer esse disparo aí galera, porque a fêmea ela já estava muito aqui em cima de mim, a partir do momento que ela se assustasse, entrasse em fuga, esse macho aqui ia correr também ok, agora a gente vai efetuar esses registros aí tá, então pessoal, um elque das montanhas pesando 320 quilos, um macho atingido na distância de 17 metros, ele foi atingido no corpo, pulmão esquerdo, pulmão direito, fígado e intestino gerando um score de 192.994 pontos vamos ajustar aqui vou tentar bater uma foto aí no mínimo decente ok, está valendo, não sou muito exigente agora vamos registrar o segundo elk que era para estar aqui também né galera vou atingir os dois praticamente na mesma posição quase aqui, ficou escondido aqui na descida do barranco tá aí galera então, mais um elk das montanhas pesando 320 quilos, mais um macho né, atingido na distância de 23 metros ele foi atingido no osso do pescoço 3 e pulmão esquerdo gerando um score de 189.369 pontos maravilha ó, tem uma fêmea se aproximando aí galera ok foto abatida foto abatida foto abatida galera, a gente vai dar sequência aqui na caçada e assim que possível então logo a gente encontrei um novo rastro, um novo animal que vale a pena a gente retorna aí para tentar o abate não saia daí eu volto já já ó ó ó ó ó ó ó Voltando aqui, galera, então, já estamos escutando aí os passos da fêmea que está se aproximando, uma fêmea de elk, aí. Aí fica fácil, né, pessoal? Mas, como a gente sabe, as fêmeas não geram pontuação. Então, a gente vai simplesmente registrar aqui rapidamente esse animal e dar continuidade aqui na caçada. Não saia daí, eu volto já, já. Voltando aqui, galera. Agora, registramos aí o chamado de um elk, um macho. Parece um animal bem grande. Ok. Disparo efetuado. Mais um elk abatido. Um bonito animal. Giga-se de passagem. Agora, a gente vai dar um ligeirão ali para registrar esse animal. E a gente tem que ficar atento aí, porque podem ter outros aí na região. Deixa eu subir por aqui. Tá aí. Tá aí, galera. Mais um elk das montanhas, então. Um macho, pesando 327 quilos. Foi atingido na distância de 24 metros. Atingido aí na homoplata, pulmão esquerdo e no pulmão direito. Gerando um score de 285.277 pontos. E aí, vamos. Pressionar para a foto. Vou descartar, vou levantar um pouquinho aqui. Ok, galera. Como eu disse, é sempre bom ficar atento. Já tem uma fêmea chamando aqui nas proximidades. E aí, vamos. E aí, galera. Já está aí a 30 metros. Tem duas. Vamos ver se a gente consegue levar pelo menos uma. Ok. Mais um disparo, mais uma fêmea batida. Ok, galera. A gente vai dar sequência aqui na caçada Dentro em breve a gente retorna Para mais um abate Não saia daí, eu volto já já Voltando aqui galera Mais um Um el que é um macho Se aproximando aí, muito próximo Ok Animal batido Essa aqui é uma região Que para quem quer caçar Elk, principalmente os machos É muito bom Vou até abrir o mapa aqui pessoal Para que vocês possam ver a posição onde estou Vou sair aqui desta reserva Fiz esse caminho aqui Tem muito elk, muito macho aqui nessa região Então vale a pena caçar aqui Está aí Elk das montanhas Pesando 332 quilos Como a gente havia dito Um macho Atingido na distância de 8 metros Atingido na homoplata Pulmão direito E no pulmão esquerdo Gerando um score de 185.079 pontos Ok 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 galera Mais uma vez Dando sequência aqui na caçada A gente vai dar aquele cortezinho E retorna dentro em breve Para mais um abate Não saia daí Eu volto já já A gente vai dar aquele cortezinho A gente vai dar aquele cortezinho E aí E aí E aí E aí Amém. Uma média de 20 metros, pessoal, se aproximando rapidamente, mais uma fêmea batida. Amém. 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 efetuar aí o disparo e possivelmente o abate é mais de um galera ok galera finalmente conseguimos o abate do lobo cinzento a mais nova espécie implementada aí no game a gente pode ver que é um animal muito agitado dificilmente ele fica parado eu já estou seguindo o rastro dele já faz algum tempo mas maravilha conseguimos aí efetuar o abate eu estava muito ansioso para conhecer esse animal ele tem uma pelagem bem clara na região das patas da barriga e mais escura no lombo interessante hein essa é uma fêmea por isso acho que o lobo eu acho que o macho ele é com pelagem mais escura está aí uma fêmea atingida na distância de trinta e um metros atingida no fígado pulmão direito e coração gerando uma escolha de quatorze mil quinhentos e sessenta e sete pontos a gente vai se posicionar aqui e tentar fazer uma foto aí no mínimo interessante para registrar aí esse primeiro abate desse animal talvez demore um pouquinho aqui para bater essa foto galera normalmente nas minhas fotos eu não mexo nos animais então fica bem complicado esse sistema de edição para foto aqui na minha opinião ele não é muito bom mas vamos ver o que a gente consegue fazer aqui muita claridade ok não ficou lá a melhor foto do mundo mas está valendo ok galera esse vídeo está ficando um pouco grande esse vídeo vai ficando por aqui se você gostou do vídeo não se esqueça de deixar aquele like se possível compartilhe com seus amigos comente na descrição e se inscreva no canal ok lembrando que a sua variação é o que me motiva a trazer muito mais vídeos de The Hunter para o canal um forte abraço a todos e até o próximo vídeo valeu 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 valeu